E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje eu vou fazer aquele unboxing clássico digital, eu tô aqui na minha conta e eu quero começar a abrir as cartas da Soy Lua 10 pra começar a fazer os meus treinamentos pessoais aqui. Aqui coloquei alguns dos códigos, eu não coloquei todos que eu tenho ainda, mas antes de iniciar as trocas vamos torcer pra abrir as cartas principais, né? Aqui a gente vai atrás de Restirante Lizard, sem dúvida alguma, por mais que algumas pessoas não gostem, não acham que seja meta, mas é uma carta que vai estar muito cara no online. Então é isso que a gente vai buscar aqui inicialmente, tá aqui, Pelos Inquebráveis. Eu vou abrir até ter 209, se não me engano, deixa eu só confirmar, 209. Vamos tentar abrir 3 botas aqui, essa coleção não é uma coleção igual a passada, que não vai ter cartas holográficas extremamente, né, tipo, absurdas como giragem. Então vamos torcer pra gente conseguir fazer isso daqui bem. Eu acho que o auge do jogo tá muito alto, deixa eu finalizar isso daqui, porque são efeitos agora, né, Abre Booster, vamos reduzir isso um pouco, senão vocês vão ficar meio surdos aí. Lembrando que códigos, a Playground já cadastrou os códigos, então fique esperto nisso daí, pra você não perder a oportunidade de comprar códigos nacionais em grande quantidade lá pelo site da Playground. Colocou o cupom Tulsang e ganhou 5% de desconto. Vamos torcer por Charizardes aqui, hein? Acaba que abre um pouco mais de ultrar, vamos ver quantas Ultras a gente abre aqui. Olivrat, não é isso que a gente quer? Aqui, barreira do núcleo, é importante ter, como eu não tenho nada, abri a minha primeira Celestila, tudo bem, uma outra rara aí. Pra ir contando também, é bom pra gente saber um pouco do rate do online, esse rating se vai melhorando, mas normalmente não, é sempre muito padrão isso, imagino eu. Outro Polivrap, aí sim, hein, montar um baita deck aí do sapo aquático. Essa Eccas é a bonita, né, cara, é a bonita. Esse booster nem rara veio, é assim que a gente gosta aqui no online. Eu nem olhei, mas eu imagino que baseado no Pikachu Zecron... Ah! Ah! Todos comemoram, meu amigo, que baita booster, desbravamento da Green, um retirante de Lizard. É isso que a gente quer, meu amigo. Rapidex, duas Ultras raras, um Lizard. Agora eu tô tranquilo, tô em paz já com meu coração, tô em paz, tô em paz. Vamos aqui, vamos, se abrir dois, é retirante de Lizard e vai ser incrível já. Vou abrir uma carta rara holográfica, normalmente é algo um pouco difícil, porque se essa carta inventar de jogar, é sempre embaçado. Esse Pikachu aqui é maravilhoso, aí ó, Najimizu, Najimizu, baita ilustradora aí, ó. Vamos lá, o Sr. Krabby, Spirro, Jigglypuff e... Cristão Fisk, Reverse Olo. Seu do potencial aí, desse formato, na Vibe Rogue. Temos um Marcos e um Crocodile. Darumaka Venonete, Ratatata, Raquete, Vioplume. Esse Vioplume? Eu não sei, né, velho? Vai surgir um deck novo aí, né, de Vioplume, né? Próprio de Vioplume. Vioplume, 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 Vioplume. Eu passei dele. Ele... Deixa o puto aí, o rolezinho. Vou abrir ele aqui. Passou. Esqueci, literalmente. Você lembra, Lespier? O Lespier tá aqui, a gente tá no apartamento da Playground, por isso que eu tô aqui com o rolê. Você lembra o que o Vioplume faz, Lespier? Não, o novo. Ele também é uma rara holográfica. Estavoada tá ali, o Lespier tá ali treinando. Isso aí, estamos vivendo um grande sonho aqui, né? Se a pessoa fosse uma realidade, a gente vivesse de Pokémon CG diariamente, ia ser incrível. Ah, eu não. Eu não, faço muitas coisas. Quegzar! Será que Quegneg vai ser a resposta aí pra Charizard, Picaron e Gifford pra todo o resto? Não sei, hein, Guto? Será que... Óbvio que não. Óbvio que não, achei forte. Uma afirmação forte. Não abri o Tirog desde o Deus do Pré-Release. No Pré-Release, infelizmente. Mas eu achei que o Tenta Cruel é mais Deus do Pré-Release do que o Tirog. Mas seu deck era quase monotype, né? Tinha quantos tipos? Mais fácil, né, Guto? Tem que ir montando aqui de tipo, hein? Eu montei de três, só. Trabalhei com 33% da minha possibilidade. Ué, mas... Jogou fino. Fiquei, sei lá... Da metade pra cima. Da metade pra cima, ué. Eu tornei de 72 pessoas super positivos. Acho que fiz... 14 pontos. Eu fiz 14 pontos, mano. Você fez 18. Quase a mesma coisa. Aê, abri um greninho de Zoroark. Não é a mesma coisa, não? 14 pontos, 18 pontos. Dá uma diferença de quantas posições isso num torneio grande. De 200. Até agora... 4 lucras raras, né? 2 tag teams, 2 GX regulares. Ronstrell, Celestilla. Tag Thrill! Matador de picarom. Uma energia, 30 mais. Se tiver estágio de jogo, causa mais 60. 90. 200. 180. Se tiver com faixa, vai pra 120. Se você tiver qualquer carta de estágio... Ah, time da casa. É, fazia sentido. Fazia sentido. Faria sentido. E daqui, o outro inimigo do picarom. Opa! Outro inimigo, caramba. Esse booster foi o anti-picarom. Não. Não, só as três de baixo. As três de baixo. Aê, Gardevoir Silvio regular. Bonita. Olha lá, o Mitsuhirarita, tá ligado? Ô, Guto. Não vai rolar o que eu tava te falando. Todas as regulares é sempre ele. Eu gostei de todas as regulares. Eu achei todas foda até agora. Até o Monkey, a Lola Monkey ficou foda. Venomoth! Casalzinho aí, de Venomoth. Cadar, ele é todo médico. Thunder Free e Venomoth em sequência aí. Que beleza. Só coisa boa. Só que... Ó, blá. Tô preocupado que parece que eu não tô abrindo treinador, velho. Preciso abrir treinador. Nem esses boosters que eu abro aqui. É fundamental abrir os treinadores pra não ter que trocar depois. Mas, ó. As energias, achei que finalizou aí já, né? Tá com oito. Por que que eu tenho tantas energias triplas fechadas? Finalizar. Tô preocupado aí. Vamos lá. Whopper. Eu abri alguns lucerzinhos, né? Calma aí. Talvez a gente não precise ir até 209. Até pro vídeo não ficar tão longo. A gente pode ir até 245. Acho que é a play. E aí a gente faz uma review aqui. Do que que abriu. E eu parto pras trocas. Não sei se vou conseguir um vídeo de trocas, mas... Terei que trocar aqui, né? Togue Kiss. Togue Kiss já foi, né? Sempre uma pegada meio rogue aí. Sempre acelerando energias e tudo mais. Aqui não foi muito diferente. Não, não é sempre meio ruim. É sempre meio rogue da fé, sabe? Olha aí. Se eu tivesse... Eu abri o Tenta Cruel. Eu não abri o Polia Jutsu, mano. Tive... Não, meio ruim não. Meio ruim não. Aquele que tinha aquela habilidade extra lá, que o Primal Brondon tinha, que ligava 200 energias das 12 primeiras do deck. Ah, que lá jogou puro. Jogou no Charizard. Que lá jogou no Charizard. Charizard meta. Charizard incrível. Jogou demais, rapaz. Que galera, máquina. Aí abriu a Salazar. O quanto eles já tem? Fechei as quatro. Show. Olha aí. Jogava com o... Não faz mais 10 anos, não. É XY, gente. Ah, não. O primeiro. O primeiro DP. Não. O primeiro é mais 10 anos. HeartGoldSoulSilver tá com quase 10 agora. Melmetal. Holográfico. Mano, abre Charizard. Só isso. Abre Charizard. Abre Charizard e abre uns Vulcanin aí pra nós. Que é show. Nossa, 249. Tá chegando, tá chegando. 245. Não é 249. Ficumuku, Reverse Yolo. Lembrando que esses aqui são os códigos brasileiros, hein? Aê, um Dedeni, mano. Todos nós podemos. Na verdade... Eu com certeza não vou. Na verdade. Chegou aí o nosso... Porque o Uber Eats pode ser no carro ou na moto, eu acho, né? Ô, Guto, cobra a metade aí. Cobra a metade aí com o meu, viu? Vamos que vamos... Arca, não, mãe. Cadê as minhas ultra raras, Pokémon TCG Online? Abriu um Bolha Jutsu Reverse. Só coisa top. Só coisa top. Galera tá ali treinando pra regional e eu tô o quê? Abrindo o booster, mano. Só em Lua 10 e PT-DR na conta. Senão, como é que a gente treina, né, Lespia? Se não tiver as cartas na conta, não treina. Não treina, Moisés. Eu tô gravando um unboxing aqui feroz. Mas é porque, pô, apartamento, né, mora mil pessoas. O computador fica no meio da sala principal, não tem como. Sai tudo no vídeo, é um unboxing, é um negócio do Pokémon TCG e o Big Brother. Tudo ao mesmo tempo. O cara não tem nem o que... O cara só assiste isso, fica tranquilo, fica tranquilaço. Eu tinha... Eu peguei as minhas moedas, galera, e abri alguns boosters, tá? Eu abri cerca de... 40 boosters, eu acho, tá ligado? Nas moedas que eu tinha farmado. E agora eu vou abrir essas duas bots aqui em português. E aí a gente vai fazer uma análise depois do que eu consegui tirar. Caramba, Aromatize eu abri, hein? Fechei o set de Aromatize aí. Pra quê? Vou usar pra quê? Pra nada, né, velho? É o online que é me dar de rara pra fazer o quê? Volcanion. Esse sim, esse a gente quer. Tirei reverso ainda. Esse aí... Esse aí a gente precisa. Se for brincar de Baby Blascephalons, se for brincar de Rishizard. Smagels também, ótima draw. Peguei três aqui também. Com certeza vai usar em alguma coisa. Vai ser sempre uma carta com potencial. E aí o Maki e Maki de Alola. Esse é o secreto, né? Caramba, bonito. Masakazu Fukuda. Parente aí do Iafukuda. É isso aí. Abrir outro? Abrir outro? O último. O último dos Moicanos. E é isso. Temos um Polivrefe aí. Tiramos três Polivrefe nesse Unbox. Agora vamos fazer a nossa análise aqui. Filtro. Só iluelas em quebráveis. Bom. Tenho aí o Eagron. Abrimos um Zarbox. Arcanine tem dois. É um bom atacante não GX na minha opinião. Temos duas Celestilas. Duas Ultras ali. Um DDN. Um DDN Full Art. Dois DDNs. Quatro Ultras no total. Abrir só dois Jogongs, mas eu acho que vai ser suficiente. Abrir uma Gardevoir Silvium. Cinco Ultras raras. Temos um Greninja. Seis. Dois Homescrolls. A gente abriu agora oito. Começamos aqui nos Bichos de Fogo. Se bem que tá em ordem alfabética, na verdade, né? Temos aqui dois Monkeys de Alola regular. Um Monkeys de Alola Fuart. E um Secreto. A gente abriu quatro Monkeys de Alola. A gente tava em oito. Vamos pra doze aí. Um Buzzhole e Feromosa. Um Percham. A gente vai pra quatorze. Agora eu não lembro se a gente tava em doze ou quatorze. Talvez eu esteja contando duas a mais. E, mano, Restirante Arizard. Obrigado, Arceus. A outra rara que eu mais tirei no meu Unbox Digital foi Restirante Arizard. Três. Fechei o deck. Estourei. Estourei. Show. Vamos lá. Salandite. Tava ali em dezessete. Quatorze. Tava, 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 tava. Quinze ali. Ou dezoito. Não sei. Dois Volcanions. Foi bom também. Positivo isso. E é isso. Pokémon acabou. Vamos ver aqui só Elos Imperáveis. Koga. Koga eu tenho set de Kogas. Barreira do Nuco eu fechei. Caixa Surpresa eu fechei. Capuz Fortivo eu fechei. Condutor de Criatura também. Cristal. Desbravamento da Green. Olha só. Giovanni. Giovanni falta um do regular aqui. Gabriel Carvalho também fechou legal. O Estádio fechou os quatro. Inquietecos de Energias. Não existe essa palavra Inquietecos. Procure no Google. A gente tem aqui Janine. Ah, fechamos tudo, cara. Fechamos set inteiro. Machadinha de Gelo. Marcos. Ah, foi show. Soldadora. Deu pra montar o deck de Charizard sem troca, mano. Que incrível isso foi. E Energia a gente pegou umas doze dela, né? Doze Energias. É isso. Ainda sobrou ali vários pacotes e eu tenho que colocar muita coisa. Essa coleção foi meio que proveitosa. Foi boa aí. Gostei. Desse rolê. Beleza? Bom, pessoal. É isso aí. Então, bom. Basicamente é isso. Vou finalizar aqui já o unboxing. A nossa comida chegou. E achei que foi um bom review. Foi bem positivo. Eu dei muita sorte. Eu fechei o meu restaurante de Charizard abrindo só booster. Tranquilo. Nem vou precisar trocar, sabe? Vou precisar trocar um no máximo pra ter quatro. Mas não usa quatro. Usa três. Tá o gol. Não foi gol do São Paulo, infelizmente. Continuou um a zero aí pro Flamengo aí, pra felicidade dos cariocas. Gente, todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Muito obrigado. Eu volto depois com o vídeo das trocas aí com vocês no online do que faltar. Show? Vou tentar pelo menos, né? Coloquem aí nos comentários se vocês quiserem ver esse vídeo. Porque toda coleção tem. Às vezes é sempre pra um novato aprender. Mas se ele assistiu da coleção passada, vai servir de base. Do mesmo jeito. Tem de todas as outras coleções. Então, não vai ser uma perda. Nunca. Jamais. Show? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Tchau, tchau.